Agora vamos falar de segurança pública. O ano de 2022 foi de investimentos na Polícia Militar de Roraima. No primeiro semestre de 2022, o Estado registrou uma diminuição em 34% dos crimes violentos. A segurança pública de Roraima foi uma das principais áreas que recebeu investimentos no ano de 2022. A convocação de novos agentes de segurança, investimentos em equipamentos e viaturas e a promoção de policiais foram algumas das medidas anotadas para a melhoria da pasta. No ano de 2022, isso traduziu numa soma de investimentos. Essa soma de investimentos não é só se resumindo no ano de 2022, mas principalmente nesse ano foi um ano muito proveitoso para a Polícia Militar como para a segurança pública do Estado como um todo. A Polícia Militar do Estado de Roraima recebeu investimentos na caracterização das viaturas. A gente recebeu uma quantidade boa de viaturas para a nossa Polícia Militar. Viaturas quatro rodas, viaturas duas rodas, viaturas essas que atenderam tanto a nossa capital, no policiamento, como também no interior. O combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas estiveram entre as principais ações realizadas pela Polícia Militar de Roraima durante o ano. Somente em 2022, mais de 2.500 novos policiais militares foram efetivados na corporação, o que garantiu reforço na segurança da capital e também dos interiores. A Polícia Militar, no ano de 2023, a gente vai trabalhar com tripé. Primeiro, dar continuidade nesses investimentos que é feito tanto pela parte do Poder Executivo, junto com os órgãos do Judiciário e do Legislativo, que tem apoiado bastante a nossa Polícia Militar nos investimentos, nas nossas ações. Então, o nosso primeiro tripé é dar continuidade nesses investimentos e a Polícia Militar recebendo essa parte de logística, essa parte material para dar uso na atividade fim. O segundo tripé é a capacitação dos nossos policiais. Esse ano, logo no final do ano agora, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Francisco, já disparou o calendário de cursos desse ano. Então, a gente tem uma quantidade muito grande do início do mês de janeiro até o final do mês de dezembro do ano de 2023. Teremos vários cursos voltados para a nossa tropa. E é importante a nossa tropa. Não adianta a gente ter os equipamentos, não adianta a gente fazer a aquisição de todo esse material e a nossa tropa não está treinada para utilizá-lo. A Assembleia Legislativa desempenhou um papel importante no reforço da segurança pública. No fim de 2021, deputados destinaram recursos para a realização do curso de formação dos aprovados no certame de 2018. Além disso, foram aprovadas leis que garantem direitos ao servidor público da área de segurança. Entre elas, a lei complementar aprovada pelo Poder Legislativo, que autoriza a promoção de militares da reserva que ocuparam o cargo na Polícia Militar de Roraima durante o período em que o Estado ainda era território federal. A proposta é de autoria conjunta do presidente da Casa, deputado Soldado Sampaio, e do deputado Coronel Chagas. O Estado convoca o militar que está na reserva. Esse militar, se voluntaria, vem desenvolver uma missão, um trabalho no Estado. E nada mais do que dar o direito a esse policial poder continuar ascendendo na sua promoção, na sua carreira. Então, tem a simpatia naturalmente do governo do Estado, que já se manifestou através do governador Antônio Denário. Com certeza terá o apoio do Poder Legislativo e é um projeto que fará justiça. Em 2023, a Polícia Militar deve intensificar as ações de combate ao crime organizado e estender policiamento para as vicinais do interior do Estado.